Se você raciocina da seguinte forma, o governador tem interesse em manter essa base aliada para a condução desse trabalho. Eu acho que a população, inclusive no dia a dia, diz para a gente que esse governo tem que continuar. Significa, portanto, que a população quer que esses grupos políticos que estão governando o Piauí continuem. Agora, para isso é preciso que o governador se disponha, sentado na cadeira, chame as forças políticas para conversar. Está certo? Cada uma. Eu sei que ele não quer fazer agora e não deve fazer, porque agora seria uma antecipação das eleições e antecipação do fim do governo. Acho que agora o governador está imbuído nesse trabalho de tentar resolver os problemas. Tem muitas estradas ainda para ser feitas, tem esse problema dos alagados, enfim. Agora, que é importante a posição dele de se dispor a permanecer na cadeira para, a partir daí, abrir essa negociação, eu acho que é. Ele pode até sair lá na frente, mas acho que tem que ser fruto desse entendimento. Se chegarmos a um acordo e pudermos ter um candidato a governador, ou pelo menos, se não um, mas no máximo dois, e aí no segundo turno a gente poder estar junto, fazendo esse acerto. Está certo? Mas, a partir daí, a gente conseguir fechar um acordo, que o governador pode sair e ir para a disputa no Senado, está certo? Com outras, com a saída também do vice, enfim, acho que mediante um acordo, tudo bem. Se houver um acordo e o vice sair também, tudo bem. Tudo bem. Agora, se não, eu acho que o governador, e acredito que ele compreende da importância e da continuidade desse trabalho, e para isso, a disposição dele permanecer na cadeira. Porque aí, se o vice não sair e assumir e for candidato, o PT pode ir para a oposição. Olha, se o PT quiser ter uma candidatura própria, com afastamento do governador, assumindo o vice e o vice sendo candidato, obviamente que o PT vai ter que ir para a oposição. Pense em uma coisa mais estranha. Se imagina, o PT que chegou primeiro, que conquistou, está certo? Obviamente que conquistamos junto com outras forças. O vice-governador veio depois, está certo? Está nos ajudando muito, tem desempenhado um papel importante. De repente, passa a conduzir o Estado, senta na cadeira, passa a conduzir o Estado. E é candidato. É candidato. O PT quer ter seu candidato, é legítimo que o PT queira ter seu candidato, mas não comporta dois candidatos dentro do governo, vai ter que ir para a oposição. É meio estranho, meio complicado.